Fala moçada, bem-vindo ao canal Enfermagem no Icru, eu sou o Júnior Barbosa e estou aqui hoje a convite aí de sugestões dadas do pessoal do Ceará, abraço para o Ceará galera, Yara Saraiva e Amanda Cavalcante pediram para falar sobre o concurso que está rolando, está mexendo aí com o Ceará, show de bola, galera, Funsaúde Ceará disponibilizou o edital aí, certo, e o edital vai entrar em vigor aí nesses dias aqui galera, dia 12 de julho a 19 de agosto, vou falar especificamente para técnico de enfermagem, olha a quantidade de vagas gente, 2.570 vagas, é muita vaga, garanta a sua, é só se inscrever, estudar e garantir a sua vaga, não está difícil, e a galera que estudar meia boca ainda periga garantir uma do cadastro reserva, 5.140 vagas de cadastro reserva, nossa, são quase 8 mil vagas para técnico de enfermagem, olha lá o salário, base 2.200, galera, sabe quanto estão pagando aqui no sul, 2021, concurso, 1.700, vale muito a pena, claro que não é todas as regiões galera, tem regiões aí que pagam muito melhor aqui no sul, mas aqui na região das missões aqui no interior do Rio Grande do Sul, 1.700, 1.800, muito defasado, muito desvalorizado, mas não estou aqui para fazer protesto, estou aqui para falar sobre esse baita edital aí que vai rolar, e olha, a data da prova está para o dia 24 de outubro, uma prévia, então, quanto tempo? Júlio, agosto, setembro, outubro, 4 meses, não, tem um pouquinho mais, 4 meses e meio mais ou menos para estudar e gabaritar essa prova aí, galera, é só que o seguinte, a taxa de inscrição é R$70, tem as suas isenções ali, daí tem que entrar no edital mais específico e dar uma olhada ali, o que vai cair? Vai ter dois módulos, módulo 1 e módulo 2, no módulo 1 vamos ter português, raciocínio lógico, aquela velha e boa matemática para quem gosta, e eu gosto, informática, que é o tendão de Aquiles, aquela coisa que o cara nunca sabe o que vai ter, mas eu já dou uma prévia, atalhos, vai ter uma de atalhos, estudem atalhos, é certo, o cara não tem uma prova que não coloque atalhos, no módulo 2, legislação do SUS e a área específica, nossa área, então assim, vai ter português, 10 questões valendo 1 ponto, fecha ponto 10, raciocínio lógico, 10 questões valendo peso 1, fecha 10 pontos, informática, 10 questões, peso 1, 10 pontos, legislação do SUS, 5 questões, 2 pontos, fechando 10, e a área específica, 25, 2 pontos, fechando 50, se nós somar todas as pontuações, vai fechar 90, vai faltar 10, 10 do que? E galera, pra tristeza de alguns e alegrias de outros, quem tem tempo de experiência na área, comprovado em carteira ali, pode ser tanto na parte pública ou na privada, vai levar vantagem aí, nesse concurso, por quê? Porque cada ano do técnico de enfermagem, cada ano vale 1 ponto, totalizando o máximo 10 pontos, então, por exemplo, se eu for concorrer com vocês aí, digamos, eu tenho 20 anos na área, meus 10 pontos tá garantido, quem tem 10 pontos, já está garantido os seus 10 pontos, tem que comprovar, então 10 pontos de quem trabalha já na área há 10 anos, tá na frente, certo? Existem também ali, ó, no empate, vai ser classificada primeiramente a específica, depois português e assim sucessivamente, claro que a idade é o primeiro ponto que conta, né? Acima lá de 60, 65. Galera, vou disponibilizar aqui nas descrições o edital, a inscrição, quem quiser se inscrever tá ali também, certo? Só que a partir dessa data aqui, ó, 12 de julho a 19 de agosto. Galera, tem os vídeos aí que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, quem tiver dúvida pode perguntar, entre em contato, tem o Instagram, vai estar aqui o Instagram, ó, entre em contato, assim que eu conseguir eu vou responder vocês, tentar auxiliar, montar um esquema aí pra vocês poderem estudar aí, ó, conquistar uma dessas vagas. Cara, não tá difícil, não tá difícil, tem que só estudar, se dedicar, foco. Tem alguns vídeos aí que eu falo sobre o concurso público, certo? Vai lá, vê como é que eu fiz, eu passei em 5 concursos públicos, certo? Mas não foi parado, foi estudando, certo? Mas lá eu mostro o caminho mais fácil ali pra vocês conseguirem chegar na aprovação de vocês. Certo, galera, um abraço, agradeço de novo a Yara, a Amanda, que pediu pra falar um pouco sobre o edital. Feito, galera, um abraço, os...